Enquanto você estava offline, por 46.3 mil segundos, você ganhou mais 10 bilhões de raio e o P mais 830. Era pra ser muito mais segundos, tá? Mas eu entrei nesse meio tempo no jogo, mas eu não avancei nada, eu só fiquei comprando mais as coisas que a gente já tinha comprado, só pra avançar ainda mais. Se eu deixasse só o tanto que eu tinha antes, ia pros milhões só. Então eu fui muito mais pra ir mais longe ainda, entendeu? E aí, tá assim. Ó que bonitaço, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu tirar os anéis aqui. Ó, legal, hein? Bonito, bonito, bonito. Lindão. Mas ó, 11 bilhões. E aqui o P, se eu resetar o P aqui, prestigiar com P, é... Ó o tanto que eu pego. Ó o tanto que eu pego. 1.75. 1.750 P. Antes eu tinha, acho que 20. Ou nem isso, né, mano? 2. Acho que eu tinha 2 dele. E aqui, se eu quiser comprar as coisas, tá custando muito caro. Eu não vou avançar dessa forma aqui, pelo menos. Eu acho que vale mais a pena dar um prestígio aqui. Pra pegar... Ou vale mais a pena pegar aqui. Porque ali é o que eu pego no máximo. Ih, caralho. Eu não sei como funciona isso aqui. Porque eu não sei se eu... Ah, e aqui, gente? Tá pegando aqui. Esse aqui não dá pra formar em off. A batalha de espiral não vai em off. É só... É só enquanto tá aqui mesmo. Mas tá aí. A gente tá na dificuldade 56 aqui. É só clicar nas coisinhas aqui pra tirar. As powerpoints. Daily. Não sei como funciona. Ah, tá. Fica clicando aqui na... Sei lá, mano. Eu só cliquei e funcionou. Deixa eu pegar uns 100% que tem aqui. E eu vou resetar lá. Mas é que eu não sei qual deles que eu reseto. Porque... Será que se eu resetar o R com prestígio, eu perco os P? Eu acho que não. O P que eu peguei, eu já peguei. Reseta o P. Ele reseta tudo mesmo. Não, mas é melhor... O P, ele tira o prestígio, né? É verdade. Preciso resetar aqui. Melhor. Porque ele vai tirar tudo aqui, né? A gente tá voltando tudo. 100 milhões. 10 milhões. Cadê? Nem apareceu ainda. 1 milhão. Resetamos, resetamos. 1 milhão. 100 milhão. 100 milhão. Olha a espiral ali, ó. A espiral chegando. Olha ela aí, ó. 10 milhão. Eba! Olha ela. Chegou. Chegou a espiral. Tá, agora a gente tem aqui pra gastar... 1.000... 1.700 pra gastar aqui nos... Nos P. Isso... Dá pra aumentar. N, V, U, A, K, B, C. Mano, fica muito caro do nada, velho. Caralho, tá indo muito. Olha a espiral indo lá atrás. Quando eu valer 100, eu paro. Mano, a espiral só foi muito. Esse aqui... Esse aqui é jogo de... De arrombado, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui. 100. 100. 114. Vou pegar esse aqui. Pronto. Tá aí na espiral. Deixa eu pegar de 10 em 10. Meu Deus do céu. Tô comprando, foda-se. A espiral tá maluca. A espiral tá... É... Só deixa eu ver como que ficou isso aqui. Ó, que lindo! Ó, que lindo! Que bonito! Que bonito! Mas é que já vou dar prestígio aqui, que é melhor. Já vou dar outro prestígio aqui. Chegar em um milhão. Chegar em um milhão, chegar em um milhão. Pra dar o próximo prestígio. Calma. É lindinho, é lindinho quando bate ali. Ó. Bonito, bonito. Já deu... Já deu um milhão aqui. Agora é chegar em um bilhão. Pra dar esse... Esse prestígio aqui. Agora é chegar nesse um milhão de novo. Bom. O P ali faz ir muito rápido, mano. Ele ajuda pra caralho. Nossa senhora! Olha o que... Onde foi? É que eu tô comprando tudo muito rápido. Aí ele fica batendo no zero de novo. Por isso que fica esses... Esses bagulhos. Eu tô dois milhões por segundo. Mano, tá muito. Tá muito, tá muito, tá muito. Só achar o... O delta R ali na esquerda. O delta R é quanto por segundo que aumenta. Caralho. Oi, Carol! Esse jogo é de inteligente, mano. Mas olha que bonito. É de bonito. É de espiral. Mano, eu tô quase no um bilhão. Se eu deixar aqui um tempinho, já pega. Ah, deixa eu ver o negócio. Nossa senhora. Olha. Olha, caralho, moleque! Maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro. Essas flores de matemática me dão alergia. É espiral. É espiral. É equação. Essa equação. Essa equação aqui de cima que me faz enfiar bem no meio do meu cu. E eu me enfio muito. Tá? Essa primeira aqui. Até a parte do P aqui. Eu tava entendendo muito de boa. Chegou essa parte aqui, eu já... Ah, foda-se, mano. Ah, foda-se. Agora eu clico as coisas aí. Eu tento entender. Eu tento. Bom, mas aqui a rinha de espiral... Deixa eu deixar meu ataque... Ah, dá pra parar já. Eu tô com 3 mil de vida. Com ataque de 977. Vamos ver aqui nos capa. Pegar mais defesa, talvez. Ó, defesa, defesa. Boa. Vamos aqui. Vamos aqui. Se foda. Mano. Ó como vai. Ó como vai o capa aqui, ó. Rinha de espiral. Eu vou matar ele. Pegar mais 7 de defesa. O segundo eu vou pegar mais 7. E aí, mano. Suaveira. Ó, já peguei mais 7 de defesa. Os inimigos ali são assinaturas de médico. Mesmo letra de médico. Rinha de espiral. Eu tô conseguindo muito suave. A minha espiral tá muito potente, mano. 32 de defesa. Mano, eles nem dão dano. Eles nem dão dano. Só demora um pouquinho pra matar. Mas eles mal dão dano. Mas, é verdade. Aqui no upgrade eu tenho 114 de XP pra upar. E as coisas que custam 100. São essas 3. É, são 3 coisas que custam 100 que eu posso comprar. É, toda vez que aparecer de recompensa um tanto de vida. É, vai aparecer sempre mais 1. Então, se matar esse bicho vai ganhar 4 de vida. Na verdade, vai ganhar sempre 5. Esse aqui é o ataque. E esse aqui é a defesa. Qual será que eu foco? Que aí vai sempre vir mais 1 daquilo. Espiral versus assinatura. Tem que dar XP. Não, mas aí é... É mais... Ah, não. Tem aqui, ó. XP vem mais 1. Eu acho que vale a pena de XP, mano. Nossa, mas por que, né? É tudo... É tudo... Ah, aqui, ó. Regenera enquanto você tá... Mais 1%. Não. Tá fora da ordem. Tá fora de ordem. Mas eu acho que XP é bom. Eu acho que XP é bom porque aí ganha mais ainda pra próxima, sabe? Então é isso. Comprei, comprei. Boa. Ah, eu tenho 10 ainda pra gastar aqui. 14, né? Na verdade. Ataque mais 1%. Regenera mais 1%. 1% é foda, né, mano? Eu nem vou pegar. Nem vou pegar. Mais XP igual mais XP ainda. Boa. É isso. Bom, deixa aí lutando. Quanto que tá aqui? 2 bilhões. Vamos dar esse prestígio 3 aqui. Boa. Agora tá A... L... Não, A1, eu acho. A L. Ômega elevado a 5. Nossa senhora, mano. Ômega 5, mano. E o ômega 12, hein? 170... Mano, eu tô pegando 200 milhões. Eu vou pegar 1 bilhão por vez. O próximo pra eu resetar é 10 trilhões. Chegar nos 10 trilhões vai ser complicado. Vai ser mais complicadinho. A próxima parede. Nossa senhora. Como foi? Como foi? A estrelinha. Lindo, lindo, lindo. Calma, 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 calma. Segura, 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 segura. Compra, 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 compra. Compra aqui, compra aqui. Compra aqui, compra aqui, compra aqui. Compra aqui, compra aqui. Compra aqui, compra aqui. Compra aqui, compra aqui. Compra aqui. Liga. Bonito, bonito, bonito Tá um bilhão por vez Meu Deus do céu Um bilhão por segundo Ele já chegou no ponto de fazer nada Não, é isso Da última vez a gente chegou nesse ponto Era melhor só deixar esperando Nossa senhora, o negócio lá atrás tá um nojo Porque ele quer muito subir rápido Só que eu não deixo Porque eu fico comprando Tá nojento Acho que dá pra chegar nos 10 trilhões Bom, aqui tá 1 Vamos deixar aqui 1.76 É, tá chegando bem rápido, mano Nos 10 bilhões Eu acho que dá pra chegar sim Dá pra chegar sim Eu acho que dá pra chegar sim Aí próximo ao prestígio é melhor pegar com muito ponto Muito P Vamos ver aqui, vamos ver aqui a rinha Mano, a rinha Tá rolando sua veira Eles dão um ataque de 53 Mas minha defesa é 53 Então tipo Não, minha defesa agora é 60 Na verdade eu acho que era melhor farmar ataque Ainda Mas aí é querer Tipo, ficar muito overlevel mesmo Eu acho que dá pra passar aqui sim Eu quero ver como Será que tem que ir 5? Quantas dificuldades, sabe? Tem que ir nisso aqui Tem boss? Não, quanto mais você avança Toda vez que você mata 10 Aumenta 1 de dificuldade Onde tem mais ataque, mais defesa e mais vida Só que Tá demorando muito 15 no training? Puta, demorar até o 15 do capa Eu acho que é melhor Pegar ataque mesmo, mano Ficar pegando Ficar pegando Ficar demorando tanto assim Não sei se vai precisar mais Mais pro próximo É, então Eu não sei, velho Ataque ele agiliza muito Muito mesmo Capa, capa, capa Não tô entendendo nada Aí é foda Isso aqui é um jogo idle Só que de espiral Então a gente faz a espiral Ir cada vez mais longe Mais rápido É essa Se você quiser muito entender Pelo menos Da onde isso começa Assiste a primeira vez Que eu joguei isso lá no YouTube Porque aí fica mais Um pouco mais fácil de entender É de matemática É de matemática Que lindo, que lindo É muito lindo Tá, mano É melhor focar em pegar mais ataque mesmo Será que a gente pega ataque aqui? Que foi um ataque foda Porque defesa Eu não vou precisar mais mesmo Mano Defesa já tá bom Ataque mais 6 Não Eu peguei mais 8 Eu tenho mais 8 lá do outro lado Ataque mais 9 Mas até chegar e ficar passando nesse 9 aqui Vale a pena o 8 do outro lado Será que a gente acha um mais que o 8 aqui? Porque eu acho que é melhor deixar aqui no 8 mesmo Porque aqui é tipo Tá quase hit kill É porque tá muito demorado aqui Tá muita coisa Ah, eu tô tendo que dar 3 ataques por vez Talvez seja melhor dar reroll Porque aí volta na dificuldade 0 E eu procuro outro ataque mais de boa Ataque speed maior Mas ataque speed não dá Eu não consigo chegar no ataque speed Ah, eu vou dar stop Vou procurar outro ataque mais 2 Vou procurar um ataque Ataque mais 2 Ataque mais 2 Ataque mais 2 Ataque mais 2 Porque aí volta na dificuldade 0 E vai mais rápido Ataque mais 4 Ataque mais 6 Eu confio que eu acho um ataque mais 8 de novo Eu confio, eu confio Ataque mais 2 Regenerate mais 1 De novo Ah não, mas eu tô com 50 já Eu acho que não precisa não Ataque mais 4 Ataque mais 6 Não, confia, confia, confia Que eu vou achar Confia, confia, confia Ataque mais 4 Não, ataque mais 6 Tá vindo bastante ataque mais 6 É só um ataque mais 8 Ataque mais 2 Mais 1 Mais 4 Ataque mais 3 Mais um regenerate Mano, não para de ver regenerate agora, né? Não tem mais as vírgulas Eu acho que é porque atualizou, viu? Atualizou o jogo E ele tá em inglês agora Eu tirei de português O de português tava lagando Lagando não Bugando um monte de coisa Então pode ser que Uma das duas coisas Ou porque tá em inglês Ou porque tá Porque atualizou Roeficiante Então Não, mas dá pra achar Dá pra achar um ataque mais 8 Por favor Tem que pedir por favor Todo mundo do chat Pede por favor Que aí vem Por favor Regenerate mais 1 Agora vem um monte, né? Porra Ataque mais 8 Vai Mais outro regenerate Quem é o ataque mais 8? Eu cliquei errado Ah, mano Eu cliquei a mais Eu viciei em clicar Não Eu perdi toda a minha esperança Ah, eu joguei no lixo Eu joguei Mais um regenerate Mano, eu vou chorar Os regenerate Não para de aparecer E justo o mais 8 Que apareceu Eu enfiei no meu cu O dedo só foi Eu tô clicando muito rápido Eu tenho que dar um tempinho a mais Mais 8 Pronto Vamos Mais 40 de HP Ainda por cima Tá porra, moleque Vamos, vamos, vamos XP2 Foi, foi, foi Perguntaram se eu entendo da fórmula ali do lado Não, gente Era uma fórmula bem mais simples antes Só que aí eu dei uns prestígio, uns reset aqui A fórmula ficou muito pior E aí eu não entendo mais não Até um certo momento eu entendia Ao invés de focar em ataque Seria bom 100 de XP Mas aqui, aqui pra XP é muito difícil Ter XP aqui no meio também E aqui já tá dando XP mais 2 Porque eu comprei mais XP lá Então já tá Já vou farmar legal XP Faculdade de Matemática Então, mano Essa porra aqui, ó Essa porra aqui Fudeu tudo, mano Porque é AI Aí é o AI Que tá aqui dentro É esse UA I-1 Mais V Ah não Esse aí É esse aqui Não, não é É Não é Não tenta Não vou tentar mais Só quer dizer somatória Mas tem alguma coisa, né Somatória Porque tem coisa em cima e embaixo Eu sei que é uma somatória Mas como que funciona Somatória Esse É aí que vai as coisas Mas ó A mil já tá Que boa É difícil É difícil Quanto mais bonita É, fica mais bonita a espiral É isso É isso Quanto mais clica Mais coisa Vai upgrade Vai mais longe E aí a espiral Fica cada vez mais bonita É isso É isso É isso É isso Essa musiquinha é mó gostosa, mano Acho que acima de tudo isso Essa musiquinha é Musiquinha é boa Ah, mano Mas eu vou pegar Ah, aí eu pego de ataque Mais um Que aí, por exemplo Aqui Ficaria Mais Três Seis Nove Doze Seria mais doze De ataque Cada vez que passasse Que é muito foda Essa música é suspeita Não, a música é suspeita Do outro Não é desse aqui, não Mano, mas ó Dez trilhões Dá uma demorada Assim, velho Vou deixar agora Farmando Vamos ver até onde vai Dez trilhões É aqui Tá ali ainda A espiral Tá ali Pequenininha No meio Chegando No um trilhão Um trilhão Tá aqui Sei não Acho que essas espirais Estão mexendo com droga Também Ah, mano Não sei, viu Não sei Tem um bom ponto Ó Você tá com essa distancinha Entre um e outro É que tá Tá indo Uma velocidade de dizem Legal Quatro mil De vida, moleque Sacisfatório Regenerate Mais quarenta por cento Meu Deus do céu Uh Você vai dar sub No felps Uh Olha bem Pra espiral Gente Olha pra espiral Você vai dar sub Você vai mandar O prime Aqui Na live É isso Vai Vai Mas eu já sou sub Vai dar mais sub Ainda Uh Muito sub Uh Nada, gente Não falei nada Eu tô vendo aqui Batalha de espiral Não sei se vocês estão falando Oi Oi, gente Oi, tudo bom? Tudo bom com vocês? Estão legal? Tudo bom? Tudo bom? Tudo legal? Acordei Cuidou Cuidou Um trilhão Eita porra Que eu liberei isso aqui Custa um trilhão Agora tá 222% E vai pra 254% Que é A Mais B mais C Mais D Mais E Mais F Mais G Dividido por 6 Vamos ver quanto que vai Tá 5 Tá 5 bilhões Mas aonde tá essa porcentagem? O que quer dizer essa porcentagem? Aonde aumenta o quê? Vai aumentar o valor de IA? Vai aumentar o valor do quê? É uma média Mas então A média deles vai aumentar? Eu não entendi essa parte Aonde? Aonde? O cu do programador? Porque tipo Aqui eu tô aumentando O K Por exemplo K mais 1 E aí aqui é o Quanto que tá aumentando Então aqui será que é Vai aumentar o A? Eu tô capaz de aumentar o A O A recebe a média deles Então ele tá O A atualmente tá recebendo 222% da média deles Por isso que toda vez Que eu compro alguma coisa O A recebe O A ganha valor Então é por isso Tá ganhando 222% O A Então se eu clicar Ele vai receber Um pouquinho mais Então é por isso Desde sempre ele recebe Uma média Dos valores Então se eu clicar aqui O A Vai ganhar 30% a mais Mas já é 222 Vamos ver Vai subir um pouquinho É um trilhão? Só? É ó Aumentou um pouquinho De 900 O A foi pra 1000 Foi um pouquinho a mais aí Entendi Consegui entender O porquê que o A Toda vez que a gente Comprou qualquer coisa O A ganha também valor É porque ele fica ganhando Essa média Aí agora aumentou aqui ó Vezes 1.1% Bom, já que tá ali Vou pegar esse aqui também Gastar um pouco mais De cada coisa aqui Ele ganhava o log de K Não, mas aí é o log de K Toda vez que a gente compra o K Serve esse aqui O log E aí quando a gente compra os outros O B, C, D, E, F, G Ele ganha desse aqui Então agora a gente entendeu Da onde que vem Quando você compra K Ou as outras letras aqui Que aumentem A É isso É isso Modo bonito Modo bonito Nossa Isso aqui Essa espiral aqui Gente Era de antes Ela já tá subi Ela já tá muito mais rápida Olha isso Essa espiralzinha Que tava ali É antes de eu comprar Os upgrade Ela tá crescendo Muito mais rápido Do que antes Olha, dá pra ver aqui Da hora Vamos ver quanto de ataque Que tá aqui 1.200 de ataque Da hora, da hora, da hora Ah, meu Deus É o vício De comprar coisa E não deixar O jogo ir Jogar isso aqui E saber exatamente O que tá acontecendo Deve ser pica demais Eu sei até certo ponto É o que eu falei, mano Depois disso Eu não sei não Ai, ó Já dá pra ver Que tá melhor Que antes Pra caralho, né Obviamente Porque eu gastei Pra ficar melhor Porque quando uma linha Passa por cima da outra Crescendo mais É porque tá mais foda Minha cabeça vai explodir Até quantos de ataque Será que eu pego isso aqui? Uns 1.500? 2.000 Porque eu deixo o farmando No capa Pra liberar o terceiro Fluffalbear Mandou o primizão Obrigado Eldino Mandou 6 meses Obrigadinho Obrigadinho Valeu Quanto tá de XP Vamos ver 89 89 Com 100 A gente já consegue Fazer mais um de ataque Vai mais rápido Que aqui é hit kill, mano Nossa, tá muito hit kill Isso aqui Tem toda uma explicação Teórica por trás A gente só vê e fala Tá mais foda É É sempre assim 93 Quando que a dificuldade aumenta Dá pra ver que a dificuldade Tá em 37 Quando eu mato 10 Ele vai pra Mais um de dificuldade E aí eu mato 10 Naquela dificuldade Aí aumenta mais um Dá pra ver aqui A dificuldade Embaixo do inimigo Mas aqui é o treinamento Então é muito leve A única coisa que aumenta Essa dificuldade É que começa a demorar Mais pra matar Mas dificilmente Agora eu vou morrer Pra eles, sabe Ainda mais que eu tenho Defesa 60 Eles tem ataque 10 Eles nem Me dão dano E mesmo se ele me der dano Eu ainda tô regenerando 50 de vida por segundo Aí cada É, aí Quando eu comprar Aquele mais um de ataque Cada um desses ataques Vai dar 3 Aí vai pra 12 Que eu tinha falado 99 É o cara Seria foda Se achasse mais coisa De XP Aqui no meio Seria interessante Aí Eu acho que nessa vez Ainda vai tá mais 2 Aí a próxima vez Que for Vai dar mais 3 Ou eu vou ter que dar Reroll O que eu acho que vale a pena Vou ter que parar E dar reroll Pra aparecer o mais 3 É Eu acho que ele não vai sozinho Eu vou ter que dar reroll Ai caralho Tá, eu acho que vale a pena Para Reroll aqui Ataque mais 3 Vamos ver Vou pegar um ataque mais Mais 9 Mais 12 Achar um ataque mais 12 Vai ser meio difícil Vai, 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 vai Mais 8 Não Eu quero mais Mais Vai a partir de 9 Não 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 Eu ia falar A partir de 9 Eu vou Não A partir de 10 A partir de 10 Eu vou Se der mais 10 Beleza Eu vou Mais 9 Não Vai Que você consegue Mais 9 De novo É que pra Pra acontecer isso Ele tem que ter Tá muito separadinho Os ataques Vamos Por favor Por favor Você consegue Vai Agora O Regenerate começou a aparecer pra caralho Cacete Que que é isso Acho que nunca mais Não vai aparecer Pra aparecer um mais 12 É tão difícil Quanto aparecer um mais 8 Da outra vez Tem como Tem como Mas é muito difícil Mas eu confio Eu confio Perceba 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 Mais 9 Será que eu pego Mais 9 Passou um mais 10 Não Passou não Era mais 10 De outra coisa Vai Acho até mais 15 Se não me engano Mas é difícil demais Então Vou pegar Calma 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 É o que eu falei A partir de mais 10 Eu tô dentro Mano Foda que tem que dar Reroll Né velho Caralho Isso aqui pega HP Regenerate Mais 6 De ataque O K Mais 5 Não Bora moleque Não vai aumentar Nada de HP Mas se foda Aqui eu quero Focar em ataque Vamos ver como que tá aqui 3 trilhões 3 trilhões Vou gastar 1 aqui Não, não vou não É mais 1% só Neon Build ultra ofensiva Ofensiva Círculo Ó, o 10 tá aqui, mano Será que eu chego? Puta, é mó trampo, mano Ai caralho, mano Não entendo o game Mas o Reroll Me dá uma hypada Mano, tudo Entender tudo É porque são várias Mini coisas, né Esse jogo Não precisa entender tudo Não Me inspirou Virou uma flor Quando eu tava dando upgrade É bonito É lindo É lindo É jogo de lindo O importante é quando vira Vira bonito Vira de bonito Vira de bonito Vezinhos Parece a espiral Do filme Samar É verdade, né Parece um eclipse Assim Tudo aceso Pra caralho Deixar aqui Vou deixar lá Eu acho que a gente consegue Um 10 Felps Eu sou ser Velate Vezinhos Eu tô meio confuso Cerveja de chocolate Mas pera, pera, pera Satanga, pera Uma pergunta aqui Rapidão É Você comprou Isso Você ganha Por quest É uma skin Só Tem algum Você usar isso aí Dá mais 3 De agilidade É Você faz Alguma coisa especial Com isso aí Faz sentido No jogo Não faz sentido Nenhum É por quest Mas se tivesse Pra comprar Eu comprava Entendido Ele faz Barulhinho De cerveja É bom Pra lore Faz barulhinho De cerveja E aí Dá pra você Matar Uns bicho Horrendo Com isso aí Tipo Estando assim Dá pra você Matar Uns bicho Que parece Que veio Do sétima Camada Do inferno Não Não dá Porque uma roupinha Que você usa E ela é fraca Ah Não dá nem pra usar skill Entendi Ele trava Só Você usou isso aí É pra ficar Só na cidade Ficar no lugar legal Ele dá Tchau Ri E sai Brilho Nossa senhora Tem um Tem um vídeo De compilado De De skins Assim Com todas As animações E o que ele faz Porque eu viria Em live Um vídeo De compilado De todas Essas skins Com as animações Eu quero ver Por que Que caralho Que é Mas pera Faz sentido Você faz uma quest E ganha essa skin É a quest Do tio bêbado O que que é Tipo Pra você ganhar Uma cerveja de chocolate É a quest Do Cheguei tarde Do trabalho E fui pro bar Faz sentido No jogo Ter um negócio desse A quest É a quest Da ilha Dos anões Que bebem Pra caralho Aí Ó Tá Então E o do coelho Lá Aí você Tá substituindo Um cara Que se veste Disso Então tem Toda a lore Aí ó Entendeu O do coelho É um coelho Ah Ah tá Não faz animação Não caga Não mete muito Não tem um monte de filhote Não Só isso mesmo É um bar que tem esse mascote Você vira Você consegue virar ele Ah Ele só anda Ah Não faz barulhinho Nenhum barulhinho Nada Mas é um coelho Pelo menos é um coelho Faz cerveja Não Tô perguntando Coelho Se o coelho Fizer som de cerveja Aí Deixou o coelho Muito mais da hora Agora Porque se o coelho Fizer som de cerveja Aí ficou muito mais interessante Cerveja de coelho Oh tá quase hein A gente vai pegar esses Esses 10 trilhões Aqui E aí A gente vai resetar E vai ser incrível Vai mudar tudo É muito louco Se eu saio daqui Quando eu volto Dá uns pode crer aqui Eu não sei porquê Ele dá um pode crer Na batalha de espiral Fica tudo torto lá Olha Umas linhas do Naya Tem umas linhas retas Eu não sei Eu acho que ele tenta fazer A conta E dá errado Porque eu travei Ah mano Não tem showcase Essas transformações Que triste Satanga Você tem uma missão Tô brincando Você tem uma missão Deixa eu falar pra você Você tem uma missão A missão De fazer um showcase De todas as skins Você pegou hoje Essa aí Essa aí da cerveja Nossa Tô com 277 Firepoint Minha nossa senhora Pegar umas automação Mas o fato de automação Pelo que eu vi Tem que deixar O jogo aberto O jogo fechado Não funciona Faz tempo que eu peguei Lembra quando a gente tava Pitico longe Dos 10 trilhões Eu lembro Eu lembro Eu lembro disso Mano Eu lembro muito disso Que coisa louca Muito maluco Ah Eu pego o Spiral Points Completando aqui as coisas Aqui ó Completei coisa pra caralho Mano 856 Eu acho que a melhor A melhor coisa que eu posso fazer Vai ser Ah Deixa eu dar 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 Com 300 Variável Vou tacar um E aqui ó C B O A Aqui tá meio pouco O máximo que eu achei Foi isso Mas ele escolheu A cerveja de mijo Pera Pera Você pode escolher A cerveja que você vai pegar Isso Peraí Deixa eu montar Deixa eu montar o jogo Deixa eu montar o jogo Peraí Ele tá dando tchauzinho Ele tá dando tchauzinho Mano Ele dá tchau Mandou beijinho Ah barulho de cerveja Esse é o barulho de cerveja? É isso? Barulho de cerveja? É Aí o seu é igual esse Só que outra skin O seu é de chocolate Eu gostei do tchauzinho Que fofo É fofo É fofo É fofo Me ganhou na fofura Me ganhou na fofura É fofinho É fofinho Melhor ataque surprego Agora eu realmente tô considerando jogar Lost Ark Só pra pegar essa skin Achei fofo Cerveja tem barulho? Você não ouviu? Claramente tem barulho de cerveja Como assim? Oh, falta pouco Falta pouco Falta pouco Claro que faz Eu sempre escutei brilho assim Você vê desenho Brilho, faz barulho Sempre faz Ah lá 10 trilhões Vamos fazer esse prestígio 4 Que vai de 2.44 Pra 3 E agora o ômega 5 Vai pra ômega 6 Boa Agora é 1 Quintilhão Boa, moleque Mas antes desse 1 Quintilhão Eu vou provavelmente É Vou Dar o prestígio Do P Ali Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Que lindo Que lindo Olha que lindo Olha Olha Nossa senhora Que lindo Que lindo Que lindo Olha 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 que lindo Só tem que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Mano, agora tá muito mais rápido de pegar os trilhão. Usar LCD 24 polegadas lá nisso, imagina. Nossa senhora. Puta merda. E a batalha de espiral aqui, como vai? Olha como vai, mano. Quanto que tá aqui? 91 de XP. Quanto custa pra pegar mais um de ataque? 105. 105. E aí vai pra 4, 8, 12, 16. Aí dá pra pegar 16 de ataque por vez. Mas eu acho que vale mais a pena pegar o de XP. Vou ativar mais a pena pegar o de XP. Não de... Não de ataque. LCD 60 hearts, hertz, hertz. Tá boada do 4, como vai, moleque? Tá boada do 4, vem estralando. Na hora que você menos perceber, tá boada do 4. Já estralou, você no meio, já tacou pro lado, já foi embora. Não, mas esse 1 quintilhão aqui vai ficar pra próxima, hein, gente. Aí é... Aí é só... Só ficou a tristeza agora com a gente. Porque a gente fez muita coisa legal. Mas não vai dar... Não vai dar hoje, não, mano. Ataque é melhor pra passar do capo mais rápido. Mas eu acho que eu nem vou ficar farmando. Eu acho que eu vou farmar 2.000 de ataque só. Pra ir pra lá. Porque eu tava com 900, 2.000 já vai... Tá bem melhor, mano. Aí eu já fico farmando XP. Lá. Vou pegar 105 pra pegar mais XP. Vamos ver. Karma, tá quase. Pode ver aqui. Esse. Esses dois. Esse. Esse. Pronto. Vamos pro capa. Para de batalhar. Vamos tacar aqui. Defesa mais 6. Vamos ver o que a gente pode achar aqui. Experiência. Nossa. Mais XP e mais XP. 2 de XP aqui. Vai ter que chegar até o 15. Será que a gente aguenta? Pode ser que a gente aguente. XP mais 4. XP mais 3. Isso que era pra ser mais 1 e mais 2. Bom, 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 bom. Porque mais 2... Aqui era pra ser mais 2. Só que por eu ter pegado upgrade aqui, ó. De XP duas vezes. O XP que aparece. Vai ter mais 1. E eu comprei duas vezes isso aqui. Então foi pra mais 4. E esse aqui era pra ser mais 1. E aí por eu ter comprado aqueles mais 2 ali. Foi pra mais 3. Então toda vez dá XP mais 7 aqui. Isso é muito bom. Lógico que a gente aguenta. Tamo fortão. É, acho que dá, mano. Acho que dá, sim. Mas a gente tem que aguentar até a dificuldade de 15. Esse pá, né? Vamos ver. 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 Mas, nossa. Dá bastante XP aqui mesmo. Esse aqui de XP é bom. Mas é. Eu acho que por enquanto é isso, gente. Eu não vou... Não vou fazer mais nada aqui, não. O máximo que eu vou fazer pra próxima vez. É o que eu fiz pra esse. Entrar. Comprar umas coisas aleatórias. Sem resetar. Só pra chegar mais longe ainda. E conseguir pelo menos avançar pra caralho aqui. Olha isso aí. Ficou... Nossa, caralho. Olha essa estrela. Como foi, moleque? Cacete. Bonita, bonita, bonita. Essa aí foi bonita. Essa aí foi bonita. Essa aí foi linda. Foi linda. Foi linda. Você é louco. Você é louco. Deixa eu mandar aqui um... Então, cloud save. E kit game. Mas... Você é louco.